Olá, boa noite. O Frente a Frente de hoje é especial. Nós estamos em Santana do Livramento para debater o desenvolvimento regional. É aqui que ocorre o nono encontro das associações comerciais e industriais que debate o desenvolvimento das cidades. Quais as propostas, as ideias e soluções para o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. Para debater esse assunto, nós recebemos os prefeitos Glauber Lima, prefeito de Santana do Livramento, Ricardo Gadre, prefeito de Quaraí e também o presidente do Conselho da Agenda 2020, Humberto Busnello. Participa desse debate junto comigo o jornalista Gisnei Dávila, da TV Cidade 10, parceiro da TVE, aqui em Livramento. Lembrando que você que está em casa pode rever este programa no site da TVE www.tve.com.br ou então acessar a nossa página no Facebook e deixar o seu comentário, a sua proposta em facebook.com.br Frente a Frente TVE. Seja bem-vindo, o Frente a Frente está no mar. Então a gente começa, eu gostaria de começar com o prefeito Glauber Lima, prefeito de Santana do Livramento. Queria saber do senhor a atual situação, o atual panorama do município que o senhor governa. Dentro desse contexto de 2015, crise econômica, repasses que foram cortados, não são mais feitos, pelo governo federal, o ajuste fiscal que está para ser aprovado no Congresso Nacional, mas não sai, aumento de ICMS aqui no Estado. Qual a situação da prefeitura de Santana do Livramento nesse momento? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gisnei. Muito boa noite aos demais convidados, ao Busnello, meu colega Gadre, prefeito de Quaraí. Olha, dentro desse contexto mais geral, evidentemente que os municípios aqui da região da fronteira e da campanha, eles já há algumas décadas passam por dificuldades. Então, evidentemente que esse contexto de crise, de redução de repasses, de transferências constitucionais obrigatórias, dificultam o nosso trabalho, interrompem os investimentos que nós havíamos planejado. Então, é um momento muito difícil. Nós estávamos recentemente, o Gadre e eu, e mais outros prefeitos na reunião da ANFRO, que é a Associação dos Municípios aqui da fronteira, e a realidade é a mesma. Tendo que reduzir serviços, desvincular servidores contratados de modo emergencial, redução de horas extras, para poder cumprir com o base. Particularmente, o tema da saúde é um tema que nos afeta sobremaneira. Aqui em Livramento, eu implantei a estratégia de saúde da família, que o município não tinha. E nós hoje temos pendentes, por exemplo, do governo do Estado, algo em torno de 2 milhões de reais. Então, isso nos dificulta, porque são recursos que nós temos que tirar do orçamento, do livre, como nós chamamos, e não de recursos vinculados. Então, é um contexto em que nos dificulta muito a vida. Contudo, na minha opinião, nós precisamos resolver isso estruturalmente por dentro de um grande guarda-chuva chamado Pacto Federativo, que institua uma reforma tributária no país, que estabeleça essa redivisão do bolo tributário entre a União, os Estados e os municípios, para que nós possamos viabilizar a máquina pública, porque cada vez mais os municípios têm responsabilidades e não o repasse correspondente de recursos por parte dos demais entes federados. Então, essa equação não fecha. E essa é a realidade de cerca de mais de 4 mil municípios do país, os mais de 5 mil que nós temos. Bem, o lado bom que eu vejo da nossa realidade, eu quero falar um pouco já de livramento, e também da região, acredito, é que nós, depois de amargar uma longa crise do modelo agroexportador que nós tínhamos, que resultou no fechamento dos frigoríficos, ali a partir dos anos 90, nós vivemos um momento diferenciado aqui, porque nós temos um processo interessante de diversificação gradativa da produção primária, aquela produção tradicional bovina e ovina e da lavoura de arroz que nós tínhamos, nós encontramos aí uma diversificação de atividades como a vitivinicultura, a produção leiteira, a produção de mel. E eu penso que talvez o grande desafio nosso seja, e essa é a nossa aposta, caminhar na perspectiva de avançar na diversificação da produção primária e na agregação de valor através da agroindustrialização. Eu acho que esse é um caminho possível para nós, temos sinais no horizonte, temos experiências concretas que demonstram que nós podemos, enquanto região, consolidar um modelo produtivo que dialogue com uma perspectiva de desenvolvimento integrada aqui no contexto da fronteira oeste e da região da campanha. Prefeito Ricardo Gadré, Quaraí, a situação é semelhante, é parecida, há diferenças? Como é que o senhor, que alternativas o senhor buscou para gerenciar o município ao longo desse ano de 2015, ano de crise? Inicialmente, meu boa noite, a ti Daniel, o Disney, o doutor Busnello, meu colega prefeito Glauber. A situação é exatamente como descreveu o meu colega e amigo fraterno prefeito Glauber. Os municípios da região da fronteira passam por uma crise econômica que não data de hoje. Existe um agravamento circunstancial dessa crise, consequência da situação econômica pela qual passa o Estado e pela qual passa a nação. Então, temos poucos mecanismos alternativos que possam, neste momento, serem vias de saída, vias capazes de encaminhar soluções de curto prazo para a nossa população, principalmente no que se refere às receitas municipais, uma vez que, dada a condição social da população da nossa região, é uma população que precisa muito da presença da estrutura pública para o seu dia a dia. E essa estrutura pública, em função da queda de receita, se mostra, e tem se mostrado, incapaz de atender essas expectativas e as necessidades, até mesmo básicas, da nossa população. Entendemos que eventos como esse podem ser capazes de apontar caminhos, de debater os problemas estruturais da nossa região, problemas estruturais no Estado do Rio Grande do Sul. Necessariamente passa pela colocação, reforçando a colocação do companheiro e colega Glauber, de uma reformulação da forma que o Estado brasileiro vê a questão tributária, não apenas no quantitativo correspondente a cada um dos entes da União, do Estado e dos Municípios, mas a forma como o Estado brasileiro obtém os seus tributos. Concentrada esta no consumo, concentrada esta na produção, um estrado caro para a população sustentar, e aliviando bastante a renda. Nós temos exemplos de outros países que enveredaram por caminhos diferentes do nosso e atingem resultados melhores. Penso que esse debate na região da fronteira oeste é absolutamente oportuno e nós iremos, município de Quaraí, município de Livramento e demais municípios da região, colher bons frutos e, quem sabe, encaminhamentos para solucionarmos a questão, como de circunstancial, transitória, esperamos nós, que nós passamos atualmente, e a questão crônica do empobrecimento da nossa região. Quero colocar o doutor Humberto no debate, mas antes, Junete, você tem uma pergunta para os nossos convidados? Boa noite a todos. Uma pergunta ao prefeito aqui de Livramento, o prefeito Glamber Lima, a respeito dos cortes. Até novembro houve um corte de 300 milhões de reais na saúde. Esse é o setor que mais foi prejudicado? É, sem dúvida nenhuma. E é um setor que é de absoluta sensibilidade social. Nós sofremos muito com isso. Eu aqui, particularmente em Livramento, eu tive que realizar intervenção na Santa Casa da Misericórdia, então tem um problema adicional, um hospital que tem um déficit mensal que se aproxima dos 400 mil reais, e nós tivemos que realizar esse processo de intervenção para mantê-lo de portas abertas. Agora, felizmente, parte do recurso devido, nós estamos recebendo nesse período para poder honrar com os salários, enfim. Então, esse é um setor que sofreu, e tem sofrido com essa redução de repasse, que nós estamos, através da FAMURS, através das nossas entidades representativas, lutando para contornar essa situação de dificuldades. Agora, evidentemente, que essa situação, ela causa problemas que, para além da nossa diminuição da capacidade de investimento, causam desequilíbrio nas contas. Nós realizamos um planejamento em cima de uma expectativa de receita da União e do Estado, que não se realiza, e isso chega no final do ano, nós enfrentamos dificuldades muito grandes para poder honrar com os nossos compromissos. Aqui em Livramento, por exemplo, nós atingimos, de acordo com o último relatório do Tribunal de Contas, o percentual de 55% de gastos com o pessoal, quando que o limite da lei de responsabilidade fiscal é 54%. Mas por quê? Porque nós planejamos em cima de uma perspectiva de receita que não se realizou de repassos constitucionais. Então, eu volto a dizer, é circunstancial, são dificuldades enormes que estamos vivendo, mas o problema, a solução é estrutural. O Gadre fazia essa referência do padrão de tributação no Brasil, que ela é basicamente, linearmente, em cima do consumo. Nós precisamos fazer essa discussão, implementar um outro modelo de tributação para financiar a máquina pública, porque a sociedade nos cobra cada vez mais serviços, saúde, educação, infraestrutura dos municípios, mas nós temos que ter a capacidade de financiar. E municípios como os nossos, que não têm atividades industriais robustas, que vivem basicamente, que têm o grosso das suas receitas, de transferências constitucionais, acabam não tendo condições de fazer e de prestar os serviços que a sociedade nos demanda. Então, essa é uma equação que não fecha, é um debate em aberto no Brasil, mas é um debate que precisa ser feito. É discutir qual é o modelo que nós queremos de relação entre os entes federados, como é que nós vamos financiar a máquina pública para que a população possa ter os serviços que ela demanda no dia a dia. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E, bom, para nós aqui, algumas perspectivas se colocam, evidentemente. Nós estamos, junto com essa ideia e esse empenho que nós realizamos de fortalecimento das nossas pequenas agroindústrias hoje existentes, que são mais de 60 no município, nós temos a expectativa em torno dos free shops no lado brasileiro. Estivemos junto com os empresários, já algumas vezes em Brasília, em seminários, em eventos. aguardamos a regulamentação da Receita Federal, porque é o último passo que falta para que nós possamos aqui, na fronteira, enfim, ter um atrativo a mais para os turistas. Por exemplo, até algum tempo atrás, quando a realidade cambial era um fator de atração, nós tínhamos 15 mil veículos que vinham num feriadão para livramento, por exemplo. Hoje, praticamente desapareceram. Isso não é de agora, é desde que iniciou o processo dos free shops do lado do Uruguai. Com a instalação, essa é a nossa expectativa, dos free shops no lado brasileiro, isso muda, né? Porque nós vamos ter um fator permanente de atração de turistas, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Então, equilibra essa relação e coloca a fronteira, e particularmente livramento, numa perspectiva de ser um município com atração turística, que gera emprego direto e indireto. Então, é algo positivo que está colocado nesse cenário, uma expectativa que nós temos em relação ao futuro próximo. Eu queria trazer o senhor para o debate, doutor Humberto. De que forma que a Agenda 2020, o senhor como representante da Agenda 2020, de que forma que a agenda vê a situação dos municípios gaúchos hoje, e quais as alternativas? O que é possível fazer? Primeiro, eu quero cumprimentar, boa noite, as senhoras e senhores que nos assistem, ao prefeito Glau, ao prefeito Gordes, aos senhores jornalistas. É importante para nós participarmos de um debate desse, é que nós estamos em contato com a célula que dá sustentação na estrutura de uma federação, União, Estados e Municípios. Se os municípios vão mal, não há como o Estado ir bem, não há como a nação ir bem. Se os municípios vão bem, todo o resto se sustenta. Eu acho que os que nos antecederam aqui colocaram de uma maneira muito clara o que nós sentimos e nós vemos também, fruto de nossas andanças, fruto de nossos mais de mil voluntários que participam dos diagnósticos da Agenda 2020, exatamente esse problema estrutural nacional. O descompasso que tem entre União, Estados e Municípios. fruto de décadas e fruto principalmente da Constituição de 88, que transmitiu aos Estados e aos municípios grandes responsabilidades sem dar fonte de recursos para isso. Que concentrou na União os impostos. Uma vez era imposto, os impostos eram divididos em cascatas, União, Estados e Municípios. No decorrer do tempo, a União começou a estabelecer taxas, começou a estabelecer contribuições que necessariamente nunca são devidas para Estados e Municípios. Por outro lado, as responsabilidades constitucionais, que na minha opinião é um equívoco, que tem que ser corrigido, são as vinculações de custos institucionais. responsabilidades ao Estado investirem em educação percentual e em saúde, e aos municípios investirem em saúde e também o seu percentual. E quero dar um depoimento aqui aos que não têm conhecimento disso. Não fossem todos, 100% dos municípios gaúchos cumprirem com o que é estabelecido do percentual para a saúde, a saúde no Rio Grande do Sul seria um caos. Ela está assim, e está melhor do que poderia estar, não está como a gente deseja, porque os municípios cumprem a muito custo, como o prefeito Glauber está relatando aqui, para cumprir com suas obrigações constitucionais. Quer dizer, essa estrutura de vinculação da obrigatoriedade dos estados determinarem determinados percentuais para seus gastos e dos municípios, talvez tenha sido boa a intenção quando foi feita a Constituição. Mas, por outro lado, confessa, lá no passado, da incapacidade futura dos gestores públicos de estabelecer as suas prioridades. se saúde e educação é fundamental para todos os municípios, não quer dizer que tem que ter regras constitucionais estabelecidas para isso. Eventualmente, pega um dos municípios, principalmente da região, da fronteira, que são municípios de grandes extensões, grandes extensões, o custo de uma assistência médica na sua territorialidade é muito maior do que num pequeno município que, com meia dúzia de médicos, aí resolve os seus problemas. Então, cada município, em função da população, da estrutura do município, da sua área, tem que saber quanto vai destinar para a educação, para a saúde e para a cultura. Por outro lado, eu acho a visão que os prefeitos estão tendo do agronegócio é uma benesse, graças a Deus, que esses municípios aqui, os dois prefeitos, estão nessa região. O agronegócio é a parte do Rio Grande que dá certo hoje, que está dando certo. Indústria não está dando certo, outros negócios não estão dando certo, mas o agronegócio é a parte certa do Rio Grande. E potencializar, agregar valores a isso, industrializar isso, é fundamental. Eu acho que os municípios estão num bom caminho para isso. O prefeito Glauber Lima falou em pacto federativo. O senhor acha que no atual cenário do país, com essa divisão que a gente está vivendo, se falou muito do país dividido, depois das eleições do ano passado, o senhor acha que há clima para isso? É possível chegar a esse pacto federativo? Eu quero excluir o problema político de eleição. O pacto federativo, como ele está hoje, é inviável de se governar. Por quê? É inviável de se governar estados e municípios, pela limitação que dá, pela responsabilidade que dá aos estados e municípios, obrigações, sem ter fonte de renda para isso. Então tem que ter uma reestruturação disso. Os municípios e os estados não têm dinheiro suficiente para arcar com as responsabilidades que têm. Tem que resolver o problema de ICM nacional, tem que ter uma forma, não pode mais ter essa guerra de ICM que existe de um lugar para outro. Tem que ter as responsabilidades. Qual é a responsabilidade da União na saúde? Pergunto. Qual é a responsabilidade da União na saúde? Qual é a responsabilidade da União na segurança nos estados? Hoje, repassas, né? Quando repassas. Sim. E aí vem o grande problema do... Dá uma crise nacional, cai em cascata todos os repasses. Quer dizer, a União não tem arrecadação suficiente, a estrutura pública está muito grande para isso, no Estado a mesma coisa e consequência nos municípios. A verdade é que hoje a grande maioria dos municípios pela responsabilidade que tem, os municípios não cabem mais dentro dos seus orçamentos. O Rio Grande do Sul não cabe mais dentro do orçamento do Rio Grande do Sul. E a União, o Brasil não cabe mais no orçamento da União. Então tem que ser tomadas medidas e as medidas em épocas de crise não são medidas ortodoxas. São medidas ortodoxas. Mesma coisa a nossa família, a nossa empresa, quando tem alguma coisa, você tem que reduzir os gastos ou tem que potencializar isso aí. Nós temos problemas de produtividade, seja no setor público, seja no setor privado. Nós temos um problema de estruturas muito pesadas e algumas situações de estruturas arcaicas ainda. A evolução da tecnologia não chega nisso aí, não chega e é difícil implantar. Os prefeitos deram um exemplo aqui, a questão dos free shops, por exemplo, no lado brasileiro. O que mais? O que mais que é preciso fazer, prefeito, para que os municípios, as regiões, se desenvolvam e que se possa sair dessa crise? O Estado brasileiro precisa compreender que o tributo não é meramente, como tem sido até hoje, uma fonte de arrecadação. O tributo tem que ser encarado como uma maneira que se tem para se avaliar e desenvolver de forma estratégica determinadas áreas do Brasil, determinadas áreas do Estado, de acordo com as suas necessidades e considerando as suas potencialidades. Essa concepção, que a propósito faça um cumprimento para o doutor Busnello, há tempos e não havia uma análise tão lúcida a respeito desse tema, do tamanho do Brasil, do peso que o Brasil representa para a sociedade e para os estados e para os municípios, isto precisa ser colocado em pauta urgentemente. Então, o que a fronteira precisa, se eu fosse colocar como resumo, é um tratamento tributário diferenciado. Hoje, você avalia os tributos federais, o imposto de renda, por exemplo. Nós aqui pagamos exatamente o mesmo imposto de renda que o cidadão lá de Porto Alegre paga. Ele conta, ao mesmo tempo em que paga o mesmo que nós, conta com retorno muito superior em termos de ações do Estado brasileiro. Hospitais federais, universidades federais e assim por diante. Então, é preciso que se considere a possibilidade de que determinados produtos, principalmente produtos que atuam no consumo e que atuam na produção, passem a ter um tratamento diferenciado para a região. Isto não é que a região esteja pedindo algo excepcional ou algo indevido. É uma forma que o Estado brasileiro tem de fazer justiça como a região, que historicamente, a partir da geração, da produção de alimentos, de produtos da cesta básica que tem que chegar nos grandes centros populacionais, no centro do país, nas regiões metropolitanas, a preços acessíveis para que a população possa ter alimentos em quantidade adequada, em preços justos. Isso tem sido feito às custas, queiramos ou não, do empobrecimento crônico da região produtora, que é o oeste do Brasil, que não é o litoral, que é a região do Brasil que faz divisa com os demais países da América do Sul. e o seu empobrecimento crônico. O senhor fala de isenções fiscais? Eu falo de questões pontuais e se avaliar, ponto a ponto, nas diferentes cadeias produtivas locais, estrategicamente desenhadas com as forças vivas da região, para se chegar a um ponto de desenvolvimento. Eu vou citar um exemplo. Tempos atrás, houve a questão da lã. Nós aqui éramos, e somos ainda, em que pese a importante retração da população ovina da nossa região, o maior produtor de lã do Brasil. A lã competia diretamente com a fibra sintética. A fibra sintética, no varejo, tinha um preço menor do que a fibra natural. Ora, chegou o momento que as forças vivas, interessadas na cadeia produtiva da lã, entenderam que deveria se trabalhar nessa temática. se conseguiu um tratamento tributário na cadeia produtiva da lã, na industrialização, na transformação da lã em fio, um tratamento conveniente para esse produto natural regional. O resultado foi que o preço da lã passou, na forma de fio, passou a ser competitivo em relação à fibra sintética produzida em outras regiões do Brasil, fez, consequentemente, com que houvesse aumento do consumo, consequentemente aumento da procura e beneficiasse a nossa região produtora de lã. Isto para todas as demais cadeias produtoras. A questão da ovinocultura, o ovino não apenas como fonte de lã, mas como fonte de carne e assim por diante. É preciso, em resumo, em síntese, que se veja o tributo, reitero, não meramente como uma fonte de arrecadação, mas como uma fonte de trabalhar as diferenças regionais. É isso que eu consideraria como o principal denominador comum das demandas dos municípios do Oeste, do Sul, do Rio Grande do Sul. A gente agora vai fazer uma pausa, nós voltamos daqui a pouco então para continuar esse debate com os nossos três convidados, também com a presença do Gilnei aqui, contando com a presença da Web TV Cidade 10, TV Cidade 10, participando aqui desse debate, hoje debatendo o desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. A gente volta já. Voltamos com o Frente a Frente especial, direto de Santana do Livramento, no nono encontro das associações comerciais e industriais, debatendo o desenvolvimento regional. Queria retomar o tema, no último bloco a gente estava falando a respeito dos altos impostos. Eu queria saber do senhor, doutor Humberto, o que o senhor acha da situação dos impostos cobrados no Brasil hoje, conforme colocaram os prefeitos? Os municípios sofrem muito com isso também, não recebem de volta esse imposto que a população paga, nem sempre recebem de volta todo aquele imposto que a população paga. A gente tem uma visão muito prática, né? Acho que todos nós, a senhora que nos assiste, o senhor que nos assiste, nós como pessoas físicas, pessoas jurídicas, comércio, todos, nós gastamos o nosso dinheiro, o nosso dinheiro de cada um em dois focos, com a iniciativa privada e com o setor público. Com a iniciativa privada, nós vamos ao supermercado, comprar carro, comprar apartamento, comprar roupa, faz tudo o que precisa com o setor privado. E com o setor público, nós compramos serviços do setor público, através dos impostos. Nós compramos saúde, nós compramos educação, nós compramos infraestrutura, nós compramos segurança, o que o setor público tem que nos dar. E a pergunta que eu faço para a sociedade é a seguinte, o senhor está satisfeito com o produto público que o senhor está comprando, que o senhor está recebendo? O senhor está satisfeito com a segurança, com a saúde, com a infraestrutura que o senhor está recebendo? E a resposta sistemática é não. Mas que não fique só no cidadão, vão perguntar aos executivos, vamos perguntar ao governador, vão perguntar aos senhores prefeitos, aos vereadores, os senhores estão satisfeitos com o produto que estão entregando à sociedade? E a resposta é não também. Ora, se a convergência das duas são ou não, é que precisa ser feita alguma coisa. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer para os nossos prefeitos. E aí que, desculpe, e aí que a Agenda 2020 diagnosticou, entrou e propôs soluções que a médio, curto e longo prazo podem tornar essa situação diferente. Que a sociedade sinta satisfeita com o que está comprando do poder público e o poder público se sinta satisfeito e não frustrado. Por exemplo, quais são essas propostas? O que ajudaria os municípios? O que ajudaria a população? O que é a Agenda 2020? Uma reestrutura tributária nacional é uma das propostas que tem. A qualificação da educação é outra proposta que tem. Isso aí para a sociedade se sentir satisfeita. A segurança, tecnologias na segurança, unificação de todos os instrumentos de segurança são coisas fundamentais. Investir em infraestrutura, seja com iniciativa privada, seja o poder público, seja quem for. O Brasil tem que deixar para o momento atual, os gestores atuais têm que deixar para gerações futuras coisas que sejam palpáveis e não que sejam transitórias. A infraestrutura é um produto que se perpetua por gerações e dá resultado por gerações. A educação é outra. A segurança, eventualmente, ela é contextual em função das coisas de uma hora para a outra. Mas essas coisas são fundamentais. Essa reforma tributária, esse negócio para que os municípios sejam uma célula mais forte, isso é fundamental. Eu queria repassar a sua pergunta para os prefeitos. Os senhores estão satisfeitos com os resultados dos serviços que os seus municípios oferecem à população? Bem, existe um fator limitador hoje que é a capacidade de financiamento das políticas públicas. Eu acho que esse é o nó. É isso aí. Então, essa questão que o senhor abordou da guerra fiscal entre os estados dá uma melhor equalizada na questão da tributação que o grosso dela hoje ela se dá no consumo e ter uma forma de melhorar e tornar mais proporcional a tributação em cima do patrimônio e da renda são alternativas para que nós possamos ter capacidade de através do poder público em várias situações de parceria com a iniciativa privada ter os investimentos que a sociedade demanda. E nesse sentido a educação e o desenvolvimento tecnológico eu considero fundamental. É por isso que eu costumo dizer que apesar da nossa região ela estar amargando algumas décadas essa condição de migração de perder gente para a região metropolitana para Caxias do Sul eu sou otimista com a região em razão da realidade existente de uma nova configuração no meio rural com essa diversificação com o início de uma agregação de valor com a agroindustrialização com a perspectiva dos free shops para cá e com as instituições que nós recebemos no último período hoje nós temos uma universidade federal aqui em toda a região que é a Unipampa temos uma universidade estadual produzindo conhecimento desenvolvendo aquele processo de ensino, pesquisa e extensão temos um instituto federal binacional aqui que está produzindo reflexão e elaborando tecnologia na área da energia eólica da eletrônica mas não daquela velha eletrônica a eletrônica é do futuro então acho que apostar em conhecimento nos dá a capacidade da gente construir uma articulação social com inúmeros atores numa perspectiva de enxergar por onde passam esses caminhos do desenvolvimento porque esse é o nosso desafio porque desenvolvimento não necessariamente é e penso que não seja uma grande metrópole ou um pequeno espaço territorial cheio de pessoas com problemas seríssimos enfim de infraestrutura e de oferta de vários serviços pra mim desenvolvimento é ter uma sociedade onde circule a renda o capital as pessoas vivam dignamente isso pode se dar numa pequena cidade numa média cidade nós temos cidades do estado que são desenvolvidas elas não são uma Porto Alegre não são uma Canoas uma Caxias mas as pessoas vivem bem com qualidade de vida eu acho que nós temos aqui nessa região uma matéria-prima extraordinária que é o Pampa que tu pode com ele desenvolver inúmeras iniciativas potencializar a produção primária transitar pra essa tão sonhada agregação de valor através do setor secundário com a agroindústria potencializar ainda mais o nosso comércio livramento o comércio é responsável por 70 mais de 70% do PIB então olha a importância desse comércio de fronteira agora se tu estrutura uma base produtiva sólida dialoga com essa perspectiva de fortalecer e ampliar esse comércio são um conjunto de ações que integradas elas tem tudo pra fazer com que essa região aqui ela se consolide como um novo polo de desenvolvimento só pra pra encerrar essa fala livramento e a região já são a nova fronteira vitivinícola do estado nós produzimos aqui já quase mil hectares de uvas nós somos responsáveis por 12% da produção de viníferas do estado né porque a serra chegou no seu limite de território de área assaltou recentemente comprou 500 hectares aqui em livramento então as potencialidades que nós temos pra avançar são inúmeras então é isso que não me deixa pessimista em relação ao nosso futuro eu acho que nós estamos num momento assim muito particular aonde um conjunto de atores de empreendedores juntamente com o poder público naquilo que é a sua responsabilidade estão enxergando as possibilidades que são inúmeras que nós temos por nosso desenvolvimento uma pergunta o prefeito o senhor colocou que existem no nosso estado municípios que são muito bem desenvolvidos por que que não acontece na nossa região pois eu fazia referência na minha opinião primeiro que nós tínhamos um modelo que era quase uma monocultura durante décadas e décadas nós ficamos restritos ali a produção exclusiva da bovinocultura e da uvinocultura e vinculados ao mercado externo a era de ouro dos frigoríficos da região do prata e aqui ela ocorreu entre as duas guerras mundiais entre as duas a primeira e a segunda guerra mundial então uma demanda muito grande de carne para a Europa a economia europeia se desarticulou a produção se desarticulou e nós tínhamos uma demanda enorme após o final da segunda guerra mundial essa demanda externa gradativamente foi diminuindo então como nós estávamos focados só numa atividade quando cessou a demanda externa veio a nossa crise que abalou Coaraí abalou São Gabriel abalou Livramento Bagé os frigoríficos começaram a fechar qual é o aprendizado disso? não dá para ter a aposta como motor de uma economia local ou regional só numa atividade produtiva nós temos que ter uma economia diversificada porque quando vem uma crise num setor os demais setores podem segurar a economia então hoje essa importante atividade histórica que é a atividade bovina e ovina pecuária extensiva nós temos a agregação de várias outras atividades como eu já me referi a produção leiteira vitivinicultura enfim que hoje coloca uma nova perspectiva para o município para a região então eu acho que isso isso te respondendo objetivamente pode finalmente nos dar uma certa solidez solidez de modelo produtivo que junto com a atividade comercial enfim e se vinculando com a atividade industrial mesmo que pequena porque alguns dizem assim por que não tem uma monstra de uma indústria aqui mas vem cá como é que a serra gaúcha começou como é que os italianos chegaram lá 150 anos atrás com a mão atrás na frente e começaram com pequenas agroindústrias uma tecnologia que trouxeram da Europa de fundo e quintal e hoje são o que são então nós poderemos ser isso no futuro e eu acho que os sinais estão aí no caminho as iniciativas estão sendo construídas estes debates que os empresários realizam promovido aqui pela CIO um grande de um evento tudo contribui para que nós possamos nos ouvir uns aos outros e manter opiniões que já temos modificar fazer sínteses novas sobre como agir em cima de um cenário que é extremamente promissor que é o cenário da região aqui da campanha Prefeito Gadre o prefeito Glauber Lima colocou a questão da tecnologia da educação da tecnologia qualificar essas a mão de obra local de que forma manter isso nessa região para não se perder essa qualificação para não se perder esse investimento em educação em tecnologia primeiramente eu gostaria de avançar um pouco no que o prefeito colocou e expandir o tema todas essas ações econômicas que foram relatadas pelo prefeito que tem surgido nas últimas basicamente nas últimas duas décadas ação vitivinícola principalmente elas se dão apesar da estrutura do Estado brasileiro se dão por razão e obra exclusivamente da iniciativa privada que insiste em investir e acreditar no Estado houvesse um trabalho uma organização estratégica de desenvolvimento para a região para o Estado para o Brasil tenho certeza que nós estaríamos hoje comemorando indicadores completamente diferentes nós não podemos esperar demasiadamente da iniciativa privada porque ela chega ao seu limite de capacidade de investimento e um exemplo disso da hostilidade que a região involuntariamente apresenta ao investimento importante ao investimento de vulto é a questão da lei de segurança nacional nós temos impedimentos de lei à presença de capital estrangeiro como investidores na nossa zona de fronteira isso é um fator limitante absolutamente importante absolutamente também anacrônico já vencido e que insiste em perdurar enquanto houver embaraços constrangimentos ao investimento de capital estrangeiro nós vamos conseguir ter uma economia sólida na nossa região outro tema que eu gostaria também de abordar já retorno a sua pergunta a questão dos free shops muito colocada e um tema que me parece debatido me perdoe prefeito Glauber mas ao longo dos últimos dois anos com uma superficialidade demasiada um tema que tem sido conduzido muito mais sob o ponto de vista doutrinário político do que propriamente como uma alternativa real para uma alternativa a mais para o desenvolvimento econômico da nossa região basta ver que até agora não se definiu um quesito que passou pelos debates que é absolutamente importante e determinante para a viabilidade dessa estrutura econômica que se quer estabelecer que é o fato de se o estado do Rio Grande do Sul está disposto ou não a abrir mão do ICMS para os produtos que vão ser comercializados na modalidade de free shop isto o estado e na condição de prefeito falei com as autoridades da Secretaria da Fazenda e não há definição ora se o estado definir como eu acredito que vai ser o caso não não definir por isentar os produtos de ICMS a competitividade o preço de varejo desses produtos vai se aproximar bastante ao preço de varejo habitual usual é muito difícil de se imaginar que o investidor vá se deslocar para cá vai fazer investimento para fazer uma modalidade econômica nova com as suas diversas exigências legais para vender produtos próximos do preço de varejo habitual então também nós nos ressentimos dessa questão de trabalharmos os temas com o aprofundamento que precisamos a respeito do tema das universidades é todo conhecimento é louvável é absolutamente bem-vindo mas também precisa ser compreendido dentro de um contexto econômico nós hoje somos já fomos exportadores de gente de pessoas que migram para as regiões mais desenvolvidas economicamente do nosso estado migravam essas pessoas com o ensino médio eventualmente com algum ensino técnico hoje passam a migrar com o ensino superior nós estamos fazendo nos prestando na grande maioria dos casos das pessoas que saem das universidades que foram estabelecidas na região da fronteira em busca de mercado de trabalho nós não temos um mercado de trabalho para capaz de reter todas essas pessoas formadas no nosso sistema universitário então isso também demonstra que nós às vezes nós comportamos muito mais por impulso do que por planejamento e para concluir essa participação é importante que fique consignado também que por trás de tudo isso o pano de fundo disso tudo que nós vivemos foi colocado de forma muito superficial pelo doutor Busnello e eu gostaria de aprofundar que é a questão das consequências da constituição de 88 uma constituição absolutamente devotada a ceder direitos todos eles interessantes todos eles dignos de nota sem a proporcional definição da forma de custeio o prefeito Glauber também colocou isso a forma de financiamento desses direitos as nossas autoridades legislativas tem sido geniosas inventivas criativas em estabelecer novos direitos agora poucos dias atrás eu era informado que se estabelece como constitucional o direito ao deslocamento ao transporte gratuito isso é ótimo isso é bom agora é preciso que se diga de onde o estado brasileiro o estado ente e os municípios vão operacionalizar esse direito isso tem custos da onde vai sair então essa mesma capacidade que o nosso legislador tem em inventar em criar novas fontes de despesa tem que ser acompanhada por uma preocupação proporcional em criar fontes de receita inteligentes a principal delas em derradeiro é restabelecer a forma de se cobrar tributos no Brasil conforme disse o prefeito conforme disse o doutor Busnello concentrar no patrimônio concentrar na renda e livrar a produção livrar o consumo exemplos disso mundo afora não são poucos e o Brasil precisa um pouco mais olhar para fora e não olhar para dentro do seu amigo próprio para ver o que acontece no restante do mundo e quem sabe se inspirar para achar soluções e achar seus caminhos doutor Humberto Busnello como convenceu o empresário a investir em tempos de crise a investir em determinadas regiões como atrair esses empresários para que coloquem o seu dinheiro numa determinada região num momento como esse tão indelicado de tantas interrogações tem algumas questões que são básicas ninguém vai se estabelecer nenhuma indústria nenhum comércio nada que tenha condições de ter uma projeção boa tem três condições básicas energia comunicações e infraestrutura seja ela rodoviária ferroviária aeroportuária o que for porque isso são condições essenciais por barateamento do produto e para a sociedade pagar menos do que isso aí infelizmente a telefonia teve e a comunicação de dados um avanço significativo a energia está ali no limite do bom mas não tem preocupação maior com falta de energia por causa dessa interligação nacional e também há de se dizer que aqui na fronteira um grande potencial eólico que tem um grande potencial eólico que se foram colocados em operação metade dos projetos que tem de eólicas na fronteira o Rio Grande do Sul passa a ser superavitário no seu consumo de energia mas ali entram questões e a tributação naturalmente a tributação hoje está estrangulando as indústrias hoje nós vivemos num estado tributarista fiscalista absoluto e aí isso inibe muito investimento agora existem investimentos a curto prazo existem investimentos a longuíssimos a longo prazo e a muito longo prazo a verdade é que as questões básicas que nós precisamos no Brasil muito mais do que investimentos a curto prazo são investimentos a longo prazo a longo prazo que faz com que a gente tenha uma estrutura de suporte através da cobrança dos seus impostos devidos que tem uma sustentação da máquina pública a questão política e o ambiente de negócio é fundamental infelizmente no Brasil hoje nós não temos um ambiente muito favorável a negócio não me refiro a questão política me refiro muito mais a questão de tributárias e as questões de regulação as agências reguladoras que fazem com que a segurança jurídica a segurança jurídica a segurança jurídica hoje no Brasil é muito frágil é forte em alguns setores mas para o investimento me refiro por exemplo aos grandes investimentos que tem em infraestrutura e infraestrutura me refiro a todos os investimentos que tem energia hoje basicamente as rodovias que tem condições amplas de fazer a ferrovias e portos o que está entravando isso uma grande insegurança jurídica então nós temos que ter um fortalecimento sério disso aí quando tu faz um investimento num país que tu tem estrutura jurídica bem estruturada não tem problema nenhum aí os teus cálculos funcionam agora quando no meio do caminho entra uma liminar disso vai uma liminar daquilo ou porque alguém lá da sociedade inventa que tem a proteção da sociedade através dos seus órgãos para tudo e nós temos 500 exemplos para usar uma expressão popular de investimentos parados por interferências por conflitos jurídicos não é isso aí gostaria de dar um tema me desculpe perdoe eu vejo de uma forma um pouco diferente eu tenho e o Glober colocou com muita felicidade o exemplo da Serra Gaúcha da região do Vale dos Sinos também lá nunca houve a anterioridade da infraestrutura da logística em relação ao desenvolvimento econômico o que eu penso para a nossa região aqui é que se nós formos esperar por investimentos vultuosos do Estado brasileiro seja na forma de energia de transporte na modalidade que for nós vamos esperar sentados eles não virão a capacidade de investimento e de ter acesso a crédito estrangeiro pelo Estado brasileiro hoje é exaurida hoje é esgotada parece que se gastou tudo fazendo estádio de futebol no Brasil nós hoje devemos contar é com um instrumento que se dispõe que volta a insistir nessa tecla não se trata de um samba de uma nota só mas é relevante a questão tributária eu penso que se se desenvolver na fronteira e em todas as demais regiões onde o Estado brasileiro entender por oportuno desenvolver como aconteceu nos anos 60 na Manaus a zona franca de Manaus incidir com uma tributação diferenciada o restante a natureza se encarrega de fazer o restante a logística a iniciativa privada se encarrega de fazer agora é preciso ter um ambiente tributário favorável exemplos disso ambiente de negócio o automóvel atravessa o mundo vem da Coreia vem do Japão chega no Brasil a preços semelhantes aos automóveis produzidos aqui no Brasil então a logística não é o principal gargalo ela é relevante é relevante mas existem questões anteriores é propiciar para a região que se quer desenvolver um ambiente de negócio importante citar a questão da segurança jurídica hoje nós vemos no judiciário uma ansiedade muito grande para compensar erros na qualidade das nossas leis nosso legislador tem pecado tem deixado lacunas de interpretação legal e o judiciário tem entrado nessas lacunas e isso não é bom precisamos qualificar a nossa a nossa ação legislativa perfeito Glauber Lima rapidamente para a gente poder encerrar nosso tempo já está já está se esgotando logística não é problema o Rio Grande do Sul gasta 22% do PIB com logística enquanto os Estados Unidos gastam 8,5% como é que o senhor vê a questão da logística é uma é a solução nós termos a capacidade de ter uma infraestrutura adequada é bom nós somos os pioneiros aqui no Parque Óleo o senhor fez uma bela referência é que além de contribuir é para a diminuição de gastos com a energia traz um aporte financeiro adicional que o município não tinha é tem um tema para nós que é um tema muito importante que é o tema do aeroporto é nós ficamos de fora aqui do projeto do governo federal dos aeroportos regionais por conta da perspectiva da binacionalização do aeroporto em Ribeira hoje tem aqui empresários instalados ou se instalando tem professores universitários enfim tem um conjunto de atores que eu costumo dizer quando eu vou a Porto Alegre tu fala com alguém quando é que tu vai aparecer lá em livramento alguém do institucional meio empresarial primeira coisa que o sujeito diz assim 500 km não tem avião de um parão tem então as pessoas pensam duas vezes antes de vir para cá por conta das distâncias então nós precisamos aprimorar isso para ter mais dinamismo sobre o território fluidez sobre o território isso é muito importante isso hoje na etapa em que nós vivemos a civilização a agilidade isso é fundamental para que nós possamos nos conectar com o restante do Rio Grande do Brasil e do mundo eu penso que são ações possíveis de serem efetivadas e que nos colocariam num patamar superior de qualidade de relações tanto nacionais quanto internacionais mas enfim eu penso que estamos num caminho certo quero concluir a minha a minha fala aqui agradecendo a oportunidade de conversar com os entrevistadores com os demais convidados eu acho que é nesse debate que a gente vai enriquecendo a nossa visão os desafios são inúmeros mas eu acho que também as possibilidades as potencialidades não são menores rapidamente um minutinho logística logística não é só falta de estrada falta de aeroporto não esse custo de logística é custo de armazenagem de tributação de várias coisas mas vou lhe dar um número que talvez sensibilize mais a sociedade do que isso aqui se nós admitirmos 20 o nosso 20% do nosso PIB gasto em logística todo ano e nos Estados Unidos for 10% são 10 pontos percentuais sobre o nosso PIB 10 pontos percentuais sobre 350 bilhões são 35 bilhões ano que a sociedade paga mais por uma logística ineficiante ora dê na mão dos prefeitos do governo do estado 35 bilhões para ver o que fazem pode ter muita diferença com certeza eu agradeço a presença dos senhores agradeço a participação da TV Cidade 10 agradeço em especial a sua audiência você que esteve em casa acompanhando a gente até agora uma boa noite e até semana que vem Música Música Música